Salve, salve, família Pertestart! Estamos de volta com House Flitter! Oba! Chegou a hora! Quarto dos inscritos, vamos fazer o quarto de quem, Daniel? É, hoje é o quarto da Isabelle! Aê! É o quarto da Isabelle! Vamos lá! Olha que legal, vamos lá! Eu acho que a gente já vai ter que começar a cumprir no gesso, não é mesmo? É, tá vendo que a situação das paredes aí tá feia, viu? Ah, não, a gente pode começar limpando as janelas, né? Ah, é, as janelas... Elas parecem que estão limpas, né? Mas passa o negócio aí, olha aí, ó! Não é isso o filme isso aí não, gente, é sujeira mesmo! Louco, né? Parece que elas estão limpinhas, né? Mas não estão! Pronto, acho que falta... Aí, limpou! Limpou! Mais uma ali! Não parece, né? É! Na hora que você... Uh! Olha que diferença! Aqui, acho que a gente vai ter que colocar o gesso, a gente espera que no bug, né? Ah, é! Que nem no... No quarto do José Hildo, né? Tadinho! Ele ficou com uma faixa, é... Ele bugou pra caramba! Vocês viram que a gente apanhou lá? Isso! Vamos lá! E não foi! É! Gesso! Comprar o gesso! Olha aí, gesso! Lá embaixo! Malde de gesso, é! Não ia atacar na parede toda! Pronto! Ué! Ué! Aí, ó! Muge pra rebocar! Aperta o E! Pronto! Até agora! Isso! Pega o gesso... E lá vai! Agora vai! Pronto! Capricha! Olha que beleza! Será que tem que ir de novo? Acho que sim, ó! Aí você vai ter que limpar, ó! Uma sujeira! Isso aí é sujeira! Ó! Tem mais sujeira ali do... Aí, ó! Aí! Agora tá limpinho! Os nossos... Os futuros compradores, eles são... Pronto! Acho que você limpou tudo já! Agora, emeter o gesso! Bota o reboque! É, gente! Por enquanto aqui é trabalho pesado! Aí... Daqui a pouco melhora! A gente espera, né? Mais reboque! A gente espera que melhora, né? Bom, essa é a ideia! Eu quero ver se depois a gente destrói umas paredes que a gente tava olhando ali... É... Eu vou fazer mais um quarto aqui... É... Quem sabe? Nessa casa... É... Tem que vender caprichada! Acho que você vai ter que meter mais gesso depois! É, eu vou... Vocês estão vendo o tamanho do estrago que a enchente fez aqui nessa casa, gente? Vocês lembram que essa foi a casa inundada, né? É... Bom, eu espero que eles tenham feito um piscinão aí... Pra não voltar inundar, né? Porque a casa não é ruim! É uma casa boa! Olha aí! Vê esse cantinho aqui... Aí... Vamos rezar pra não ter bugado, né? Ah, sim! Ótimo! Bom, aqui... Depois a gente vai ter que jogar essas portas fora... É... Acho que aí tá... Não tá indo mais não, ó... Ah, acho que já foi! Acho que você já... Rebocou direitinho! Ó, a gente espera, né? É, vende... Nossa, vai ter que colocar o radiador ali, né? É, já vamos colocar... Tome todos? É... A gente tá ficando bom nesse negócio imobiliário, viu? É... Esse aqui é o... É o radiador, é isso! De sempre! Todo quarto tem, porque as casas aqui, elas são americanas... Sim! E lá eles não vivem esse aquecedor, lá no inverno faz muito frio! É... Aqui não tem jeito, tem que colocar! É, pronto! Vamos pras tintas? Uhum, quero ver! Ah... 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 Isabelle pediu rosa... Ah, que bonito! E vermelho, eu gostei desse rosa! Eu gostei desse rosa! Rosa pálido... Uhum... Eu achei bonito! E a próxima, qual que vai ser? E ela pediu vermelho! Vai ter um tom de vermelho suave aí, quem sabe... Morango! vermelho, vermelho é um só é então manda vai ficar bonito bom, vamos ver uma parede a gente faz em vermelho isso, acho que podia fazer essa em vermelho do fundo essa daqui é onde vai ficar a cabeceira a cama teria que ficar na cabeceira eu acho que a cama vai ter que ficar aqui tá, bom capricho, eu vou picar essa aqui de vermelho a da cabeceira, porque ali tem um radiador ah é, pode atrapalhar um pouco então vai, vamos lá vamos ver se vai pintar legal, olha só essa é a vermelha não, essa é a morango ah, bom vai ah, eu cliquei errado, desculpa não, era rosa na realidade é, bonito ou rosa? bonito, rosa e bonito vermelho também tá bonito, bonito, é um vermelhão vermelhão, hein Isabelle vermelhusco vermelhão é ó, o gesso, aquela dificuldade que a gente tem de pintar é, vocês viram que fica mais difícil de pintar quando a gente coloca o gesso, né quando nós somos obrigados a colocar o gesso cobrir o estrago da parede olha como nessa parte que não tem gesso é super rápido mais fácil sim hum, vermelhão, hein isso tá lindo vermelhão, vermelhão, hein Isabelle eu gostei, hein, acho que com rosa vai ficar vai ficar um espetáculo show aí, ó agora só os cantinhos é, só os cantinhos, acho que do lado ali não ficou muito bom aí, ó, tá vendo que tem uma diferença de tom não, aqui? nessa faixa ali, não tá vendo? não, peraí depois eu te mostro acho que foi, hein é, não, volta lá aí, ó ah, essa primeira é, então ficou uma diferença de tom vê se tá igual agora tá acho que tá ah, não, aqui em cima ali, ó é, aí, ó às vezes a tinta acaba fechou, hein beleza, espetáculo show, bonito agora capricha no rosa aí pode vender a gente vem aqui pro rosinha pinta o resto de rosa ai, que lindo olha show esse é um quarto cheio de vida uma graça, hein, Isa uhum uma gracinha vai ficar o seu quarto, hein também tô gostando, ó aí muito legal muito bonito capricha isso ó tá lindo linda cor hum espetáculo aqui a gente tá essas melhorias de pintura são incríveis são de fato ó muito bom muito gostei muito bom gosto a mão é super cupida ela alcança o bode de tinta olha que beleza é a mão da mulher elástico mesmo a uma distância muito grande nossa e ficou muito legal uma combinação de cores viu ficou ficou parecendo uma torta bem apetitosa hum tá parecendo uma torta de morango com iogurte olha que delícia ai que delícia hum cheesecake ele podia me dar uma ele não me dá é então não compra doce pra mim ai que mentira fico com vontade gente convencei ele aí olha que bonito olha ali acabou acho que essa tinta vai dar eu acho que vai bem no pau assim olha que beleza estamos usando bem as tintas mas tá bonito hein tá bem bonito gostei muito muito agradável só mais uma de mão aí a tinta não vai acabar não faltando isso não olha já foi foi tudo foi tudo aí ó ah não bugou ótimo as paredes aqui todos os interruptores já estão quebrados é agora você vai ter que fixar porque a enchente judiu desses interruptores aí ó acho que não está bom está bom se está clicando e não aparece nada é porque ele está bom é esse outro funciona interruptor de luz não é agora está na hora de você colocar o interruptor de luz aliás uma luz lá em cima né é está funcionando tá deixa eu ver aqui também não me dá a opção é porque deve estar bom então tá é as janelas não pôr a cama né pediu uma cama bota uma cama caprichada aí de solteiro vamos vai ficar legal hein uma cama de solteiro assim ó isso oda assim ó tem essa que tu acha nossa tão bonitas as camas aí hein roupa de cama essa tá bonita viu nossa que linda com ovelhinhas rosa aqui ó de criança de criança rosa pode ser rosa e tem a com ovelhinhas hum foi a com ovelhinhas vamos ver ah que graça gostei gostei ela poderia bem caber nessa parede ela até cabe viu será que não vai cabe nossa olha que quarto bem aproveitado espaço aí o que que você acha fantástico o que o cara tá falando ali dois quartos pra gastar isso não é outro quarto não é lugar pra brinquedos pra que eu quero dois quartos azar o seu cara não queira quarto grande perfeito a turma tá gostando tá o que que você acha a gente deixa essa cama eu gostei aí você podia colocar uma tv na parede bom aqui tá ai tá bonitinha não tá 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 uma graça bom aqui a gente pode pôr uma cômoda é é uma cômoda sim vamos vamos uma cômoda mesmo né armários olha 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 a gente pode pôr uma penteadeira nossa que lindo ai olha olha só escarlate oh não não branco mesmo aí tá ótimo ai olha nossa que lindo olha que fofinho ou que você coloca ela do lado ali ó aqui é posso pôr aqui do lado né na cama isso só tirar do da janela eu acho que tá aí aí perfeito acho que tá torto tá torto traz um pouco pra frente não dá um ajeitado aí aí ficou ótimo aí perfeito ai que fofo espetáculo espetáculo olha Isa você acaba de ganhar uma escrivaninha ó uma penteadeira uma penteadeira aqui vamos pôr o armário né vamos guardar roupinha vamos ver cômoda estilosa olha que bonita sapateira olha nossa tem umas coisas da hora coisa linda aqui cômoda clássica qual que a gente tenta ver isso aí cômoda estilosa peônia gostei dessa aí vê que cor tem eu acho que a branca vai ficar melhor as noções escuras acho que tem que ser a branca é pra combinar com o rosa o rosa tá bem clarinho vira aqui assim vê se não tá torto acho que não não acho que tá certo ó ah não tá certo sim mas ela é pequenininha né você achou muito pequena o que você acha é isso é feito mais pra você colocar uma tv né em cima e o armário dela vai ficar onde ah então ou você pode vender isso aí pro armário e deixa a tv na parede vamos ver eu achei ela bonita mas eu tô na dúvida o que será que você pode pôr aí aquela ali é mais pra ó de roupa são essas aqui né ó é armário aqui tem um armário cômoda clássica essa daqui nossa tá bonita essa aí hein ó que tal mas aqui é pra gente pôr a tv né é não acho que ainda talvez o armário fique melhor essa cômoda tá parecendo meio velha na foto ela tá mais bonita mas qual que você acha e essa sapateira lá embaixo é pra pôr o sapato ah achei que podia pôr mais coisa põe esse armário aí esse armário tá bonito ó aí ó e as roupas da nossa Isa fica onde não sei é precisa comprar uma cômoda compra a maia mesmo que ela dá e desce lá compra outra cômoda desce desce mas como da dupla maia olha aí aí cabe tudo pronto agora a gente tem que pôr uma tv em cima né isso é claro acho que é televisão né o que a Isa gosta de assistir aperte start verdade pronto é uma smart tv já tem acesso ao youtube lógico lógico bom que massa um sistema de música e uma televisão nunca dói eu concordo também acho que mais falta a iluminação do quarto dela a gente pôr uma cadeira muito top aqui e as janelas as cortinas depois as persianas a gente pôr uma cadeira maravilhosa sim qual a Isa passar um batomzinho aham compra deixa eu ver essas são as cadeiras analisando analisando essa cadeira ela não é de praia cadeira põe a essa aí a jacob vamos ver as cores essa cor eu acho que tá perfeita qual? essa laranja a laranja a laranja mesmo olha aí ela parece vermelho é bem aqui ah que chique deixa eu ver muito bom ah ficou ótimo é a Isa pediu uma coisinha muito fofinha aqui gente olha tem nossa ai vamos ver se tem a Isa me pediu uma pelúcia de gatinho mas eu acho que não vai ter ai que pena então a gente coloca as outras é que são eu gostei dos burrinhos Isa coloca os burrinhos que é um casalzinho eu achei muito fofo foi na cama aqui ó acho que ela vai gostar isso olha que bonitinho ou na penteadeira deixa eu ver se eu consigo ah que bonitinho muito da hora gente vou pôr uma de coelhinho também isso desce aí ó a coelhinha é rosinha combina deixa eu põe aqui ó a gente vira ele assim será que eu vou pôr na TV? pode pôr cadê você coelhinho? vira ai que legal que fofo olha isso que lindo põe um coelhinho de outra cor do outro lado pra ficar igual ai compra muda a cor dele ai bonitinho bonitinho branco ai ai isso ai muda vira do outro lado é isso pra ficar harmônico ai ó na frente ai ai tá ótimo ai olha que bonitinho que gracinha ficou uma graça ficou ficou e o quadro de gatinho que ela pediu eu quero ver se dá pra gente pôr um tapete muito deixa eu ver vamos pôr cortina é tá na hora de pôr cortina acho que eu vou vai na persiana talvez melhor a persiana né tem essas aqui ó cortina curta instalar tem alguma rosa aí ah essa tá ótimo lila clara lila clara lila espiou gente do céu lila lila não saiu tá vendo tá com a sua cor uma lila mais clara pronto instalou ai montar agora vou montar quero ver vamos ver vamos ver se vai ficar bonitinha ai numa a gente põe a persiana poxa eu queria fechar a cortina que ele não é não deixa nossa mas que que requinte acho que tá pronto agora tá deixa eu ver requintado nossa bom mas ficou um espetáculo hein vamos pôr igual vamos pode pôr igual eu gostei ó certinho aí ó pronto montar montar empurra colocar os parafusos aqui pronto ótimo que quarto lindo gente que gracinha tá faltando luz no quarto 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 tá escuro todas lâmpadas lâmpada de aranha essa lâmpada arco-íris será que ela é bonita? eu achei ela bonitinha que eu tava uma desculpina viu experimenta nossa que lindo deixa eu ver deixa eu ver aonde o que que era aqui? ai é uma lâmpada eu acho põe ele ai agora acende pra gente ver uau nossa que lindo nossa lindo nossa lindo demais hein essa só tá boa eu acho que essa já tá iluminando bem viu não eu acho que ela tá se quiser pôr um pouco mais pro meio mas eu acho que tá boa aí também ai ficou legal nossa super bem iluminado hein vamos ver se tem algum tapete que fica bonito aqui vamos ver quero ver rosa quadrada pode pôr aqui ó é aí tá bom hein aí perfeito deixa eu ver ah que graça muito legal né acho que o quadro só agora a gente vai pra aquele toque assim é um toque de de fofura ó esse aí tá perfeito Isa pediu quadros de gatinhos é isso ficou muito grande nossa tipo assim isso aqui fica assim um tanto um tanto grande né aí vê esse tamanho muito grande um pouco menor talvez um tiquinho menor um tiquinho menor aí vira olha que fofura nossa que fofo ai que legal assim fica torto aí tá certo um pouco mais pra cima aí isso oi que graça uma boa foto ai que lindinho eu vou encher isso aqui de gatinhos aqui ó aqui acho que depende de por outro hein pequenininho é põe ó esse aqui falando assim ai pertinho da penteadeira é Luísa ai que graça ou aqui fica muita coisa acho que vai ficar muita coisa né do lado da TV por onde aqui? aí ou a gente faz o maior não acho que assim tá bom assim tá bom sim ai ótimo olha que bonitinho muito legal pronto eu acho que acabou a gente tenta pôr o outro põe o outro do outro lado da TV pra ficar igual talvez combina vai ficar muito né vai ficar muito? então deixa do jeito que tá olha aí gente o que que vocês estão achando olha lá entra mostra mostra aí isso de panorama aí olha aí acho que só falta trocar essas portas essas portas estão feiosas elas estão gastas né aqui acho que é até pra eliminar mesmo hein é não é pra vender mas compra uma outra que fica melhor isso compra é a Verú de Ébano essa daqui? essa aí pode comprar aí aqui acho aí olha a diferença agora tá certa não tá? é agora a outra porta essa também tá gasta ficou certa né? ficou ficou certa ficou que a gente vende e compra virou 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 é aí mas que maravilha ó o quarto já dá assim direto pra cozinha é bom que a Isa já pode fazer um assalto à geladeira no meio da noite hoje de madrugada hein olha não vai passar fome hein que é o que a gente faria exato olha que legal bom acho que tá eu acho que tá os bichinhos vermelho a cama ficou ficou 100% ó essa casa a gente vai vender caro hein a televisão os quadrinhos uhum eu acho que tá certa né? tá certinho vamos fechar aqui pode fechar tá maravilhoso bom acho que ficou legal né? ficou bem legal eu acho que é isso gente ó Isa tinha pedido um quarto rosa e vermelho cama de solteiro uhum a gente pegou essa aqui que deu muito espaço pra gente se tivesse pegado outra a gente não ia conseguir é não ia ter conseguido a gente colocou a penteadeira os burrinhos é esse casal de burrinhos colocou ao contrário ah você colocou ao contrário olha só sua lerda virou 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 ah aí ó muito bonitinho pronto arrumei os burrinhos espetáculo os burrinhos foi eu que coloquei tá gente porque eu achei esses bonitinhos aqui ela pediu pelúcias de gatinho não tem então a gente colocou os burrinhos e os coelhinhos e ela tinha pedido com quartos de gatinhos ah ficou ótimo e aqui a gente fez a nossa versão do quarto da Isa vê se você consegue fechar a cortina clica e aperta o E não não? ai que pena eu tava louca pra fechar a cortina eu tava louca pra fechar a cortina também que pena e sabe uma atualização futura o jogo não deixa a gente fechar a cortina a janela se eu consigo legal mas a cortina não que pena gente que pena bom acho que tá pronto gostei gostei vocês gostaram? a gente espero que sim vocês gostaram não esqueça de deixar uma super curtidinha comente e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito compartilha o vídeo adicione os favoritos deixando um super abraçante até o próximo vídeo de House Flipper galera é isso aí gente tchau tchau tchau